Longe do meu domínio Longe do meu domínio Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor E você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você por mim Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Vem que eu te ensino Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro De você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só me resta Proteção de tela E tome cana Na minha goela Uh, oh, oh, oh Alde Silva falando Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro De você Dou outro gole na bebida Com outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo O som no talo Ouvindo a audiência O som no talo Quando bate a saudade E vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Só resta proteção de tela Só resta proteção de tela E tome cana Na minha goela Quando bate a saudade Quando bate a saudade E vejo as mensagens E a foto dela E tome cana 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 Vontade de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção E tome cana E tome cana E tome cana E tome cana Estúdio Balão Produções Cadê o amor Que você me trocou E falou Que era melhor Que o meu Tô vendo que mal Começou Que a cara Quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo A minha cama Se aquecer O meu cobertor E acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Eu desci os apaixonados Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor comer Tô vendo que mal começou Que a cara Quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo A minha cama Se aquecer O meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Teu abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O teu abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Sinto saudade do teu corpo no espelho Do teu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser, então me quer nele ainda hoje Dá tempo Aperta o pause no teu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do teu corpo no espelho Do teu beijo com sabor de babalô vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você Não tô falando que é pra você terminar Se ele te ligar, cê faz com o doce Não faz amor comigo só hoje Não faz amor comigo só hoje Se ele te ligar, cê faz com o doce Não faz amor comigo só hoje Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já esqueci a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija É um de cima Falando de amor Não vou não Já esqueci a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo, você beija Eu bebo, você beija Cê gasta o seu batom de cereja Dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Um pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Aqui, vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Aqui, vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela O de Silva apaixonado Falando de amor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Um pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, eu deixo seu recado Após o sinal, eu deixo seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela É o de Silva apaixonado É o de Silva, falando de amor Sucesso do Unha Pintada Vem comigo Alô, Atalisson Calazães Ronaldo Estúdio Balão É sucesso Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Do seu lado E no lugar das aliança com seu nome gravado E no lugar das aliança com seu nome gravado Por longe de você O meu mundo já não tem mais cor As horas já não passam mais Tudo é frio sem o teu calor O silêncio desta solidão A cada dia me tortura mais Já não tenho forças pra viver Sem você Sem você meus dias são iguais E agora diz o que é que eu vou fazer Sem teu carinho já não sei o que é viver Sinto tua boca em meus lábios Teu cheiro no ar Tua pele como eu queria colocar O arco-íris já não tem mais cor O oceano acho que secou As horas já não passam mais Tudo é triste sem o teu amor Volta por favor Tanto tempo longe de você O meu mundo já não tem mais cor As horas já não passam mais Tudo é frio sem o teu calor E o silêncio desta solidão A cada dia me tortura mais Já não tenho forças pra viver Sem você meus dias são iguais E agora diz o que é que eu vou fazer Sem teu carinho já não sei o que é viver Sinto tua boca em meus lábios Sinto tua boca em meus lábios Teu cheiro no ar Tua pele como eu queria tocar O arco-íris já não tem mais cor O oceano acho que secou As horas já não passam mais Tudo é triste sem o teu amor Volta por favor Volta por favor Volta por favor E aí E aí E aí E aí E aí Final de semana já começa a imaginar Saí com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope velado Dançar coladinho Porque eu tô bem animado E aí É E aí E aí E aí Obrigado.